Música Este vídeo é oferecimento da Casa do Eletricista Guarujá Materiais Elétricos e Serviços Temos também materiais para construção e materiais de limpeza Olá! Muita luz aí na vida de vocês! Meu nome é Josilma Salviano e na nossa série de hoje Plantas que Curam vamos falar sobre cruar Esta planta maravilhosa que é da família da abóbora, o girimum que parece também um pepino enorme ou uma berinjela Ela é ótima, gente! Para afecções uterinas e também para problemas intestinais Entre outras propriedades que eu vou falar em seguida Cruá, nome científico Cucurrubita odorata Família Cucurrubitaceas Outros nomes, melão caboclo, melão caipira e cruatina Podemos encontrá-la com mais facilidade em países quentes ou então em lugares com altitude mais elevada Como Brasil, Caribe, México, Bolívia, Nicarágua, Colúmbia, Guatemala, Paraguai, Costa Rica, Honduras, Panamá, Venezuela e Peru O cruá é uma trepadeira perene ou herbácea rasteira de crescimento bem rápido Subindo em árvores, muros e tetos por meios de gavinhas Que podem aderir firmemente à superfície lisa ou tutor Suas folhas são simples, irregulares, lombadas Com pelos ásperos, é uma planta semelhante às suas congêneses Melancia, abóbora e etc Flores brancas ou amareladas e rosetadas em forma diurna Que podem tanto ser masculinas como femininas Elas costumam nascer solitárias e possuem 12 cm de diâmetro, 5 pétalas e 3 estigmas Os frutos da croá, quando verde, são largamente consumidos como legumes Porém, depois de amadurecerem, eles são doces e exalam um cheiro agradável Com cerca de 50 cm, mais ou menos A massa interna é amarela, como a do girimum abóbora Como cultivar a croá Para plantar um croá, saiba que ele se adapta muito bem a lugares onde a temperatura pode variar de 15 a 28 graus E em lugares que possuem uma altitude até 1.800 m acima do nível do mar O solo deve ter um pH entre 5 e 6,6 e não é preciso ser rico em minerais Utilização do croá Pode ser consumido de diversas formas graças a sua versatilidade Inicialmente ele pode ser utilizado nos pratos salgados junto aos legumes Isso só pode ser feito quando o mesmo ainda está verde Fora do período de maturação Depois disso, o fruto fica maduro e doce E serve para compor deliciosas sobremesas, sucos, licores, geléias e compotas Serve também como planta decorativa Na ornamentação, experimente deixá-la no quintal Pois devido ao aroma, ela vai impregnar o seu ambiente com um cheiro que lembra muito o maracujá Propriedade do croá Rico em cálcio, caroteno, fósforo, fibras, niacina, tiamina e vitamina C O croá é muito utilizado também pela medicina histoterápica a fim de aliviar alguns incômodos provocados por doenças Uso medicinal As sementes são emanagogas, enérgicas e antifebris Come-se um punhadinho, 5 a 10 gramas de cada vez 3 a 4 vezes ao dia Funcionam muito bem no combate aos vermes e como auxiliar no trato intestinal A casca do fruto, em dose normal por decocção É bom remédio para as molestias do intestino Os talos e as folhas são indicados para afecções uterinas, clorose, leucorreia e metrite O suco concentrado do croá serve para tomar ou fazer gargarejo misturado com mel e própolis Parte utilizada é toda planta Contraindicações, deve ser evitado por gestantes Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo Muita luz mesmo na vida de vocês Dá um like se você gostou, compartilhe Inscreva-se no canal Quem não se inscreveu ainda, ative o sininho das notificações Para receber os vídeos em primeira mão Um grande beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo